Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic, tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço vídeo react. E o vídeo react de hoje é Nicki Minaj com We Go Up, em parceria com, eu não sei falar o nome dele, gente, Fisio Forang. Enfim, tô louco pra assistir porque eu adoro essa música, estou completamente viciada, vivo cantando ela. E eu quero saber se vai ser aqueles clipes Nicki Minaj em filme, que nem o último que ela fez, com encenações, ela sendo bem atriz. Não sei, vamos ver o que espera, bora lá assistir. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de vídeo react e também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Nossa, essa parte que ela brincando com o flow dela é tudo. Bora começar. Fever Forang, muito carro. Uh! Olha os carros. Uh! New York City. Uou, esse carro rosa. Eu lembro que ela tava gravando, saindo umas páginas de fofoca. As imagens de milhões. Uh! Barbie. Nossa, ela tá muito linda. Let me... Lembram? Let me... Try. Let me... Let me... Eu amo ela de clica rosa, gente. Nossa, os óculos dela, milhões. Será que é a Belenciaga? Sim. É sim. Amo. You're still ugly. Me... Nossa, a música é tudo. Gente, esse carro rosa. A bota dela da Belenciaga. Milhões. Uh! Uh! Nossa, muito linda. Let me... Gente, o flow que ela tá mandando, essa brincadeirinha, tá muito boa. Olha, até as crianças, eu tô louca por um sobretudo, gente, também. Pelo amor de Deus. Eu amo que ela tá usando muita peruca diferente. Isso é tudo. Ó, meteu um tenizinho, ó, bem pequenininho, ó. Vários looks, babado. Olha, né, sim. Nossa, o corpo dela também tá lindo, né, gente? E ela tá se movimentando, né? Que tem uma época aí que ela ficava só sentada. Eu amo essa mulher, gente. Agora, o moço, o moço, o moço, ó. Pau, 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 pau. Eles são gânsters, gente. Olha o carro holográfico, o bota-fóra. Gente, um carro mais bonito que o outro. Um carro mais gostoso que o outro também. Opa, que pariu! Mano, até a parte dele é muito boa, dessa música. Porque geralmente os homens não me agradam tanto, sabe? Eu gosto mais das gatas. Queen, Queen, Queen. É gostei dessa edição. Nossa, ela é muito linda. Sentadinha, até me não sentado, porque ela tá cansada. Eu amei esse clipe, simples. Simples é demais eu falar simples, né? Mas vocês entenderam. Não tá aquele, tipo, cenário, cenários. Parece que ela tá, tipo, no closet dela. Mostrando quão rica ela é. O que ela quis mostrar pra gente, gente? Que ela é muito rica, muito rica. Que com pouco ela pode fazer muito, entendeu? Com pouco de falando, tipo assim. Paradinha no carro dela. Ela não precisa daquele monte de coisa também que ela tem que fazer. Sabe o que eu achei também? A Cardi B lançou esses dias, shaking, shaking, com os meninos que tinham essa mesma pegada de um grupo, toda a gangue, assim. E ela de garota no meio. E aqui só tinha ela de garota no meio. O que será que significa isso? Será que elas estão mostrando um poder? Tipo, hum, você tem gangue, eu também tenho gangue, viu filha? Aquela. Mas dizem que elas fizeram as pazes. Mas enfim, amei. Todos os looks, não. Eu não gostei muito daquele que ela tá com, sobretudo, rosa. Porque ela tá no carro. A parte de dentro eu não achei legal. Porém, a bota, muito babada, da Belenciaga. Enfim, os cabelos, incrível, gente. Eu acho que ela lançou cinco cabelos ali. Mais de oito carros. Uns carros muito fodas, que eu nunca vi, inclusive. Enfim, amei. Essa música é tudo. Agora eu disse você o que achou de Wiggle Up. Deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir outros vídeos aqui no meu canal. Ali que me dá, já tem alguns. Vou deixar linkado aqui. Tem um pouco de tudo, eu tenho certeza que alguma coisa você vai gostar. Não se esquece também de se inscrever e deixar o like. Até mais.